Passo os trabalhos ao primeiro vício, o Mil Cadori. Estarei em representação nesta casa do Banco de Alimentos. Obrigado, presidente Zé D'Ambrosio. Bom trabalho e boa representação. Próximo inscrito, o vereador Felipe. Prejudicado. Vereador Velocino Es, agradece e abre mão. Vereador Lucas Gil, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, gostaria de me manifestar sobre esse episódio lamentável que aconteceu ontem, em função ali no Colégio São José, dessa palestra que teve, como foi comentado pelo vereador Menegucci e também pela vereadora Rose, dizer que minhas filhas estudam no Colégio São José, eu sou um dos pais do Colégio São José, contudo, não assinei esse documento e digo que essa não é, vamos dizer assim, a ideia predominante lá. Mas, infelizmente, aconteceu esse documento aí e, enfim, aconteceu tudo o que aconteceu, sendo a palestra transferida. A gente lamenta muito todo esse episódio porque nós somos defensores da democracia. E ainda bem que a Universidade de Caxias do Sul, vamos dizer, acolheu o palestrante e, pelo menos, ele pôde fazer a palestra em um tema tão importante quanto esse, quanto a fome. E a gente lamenta porque, defensores da democracia, a gente não pode compactuar com ações desse tipo. A nossa sociedade, e aqui a gente alerta novamente pelos riscos da polarização política. Quer dizer que a vida, na Terra, ela não acontece nos polos, ela acontece nos trópicos. Então, a gente não pode levar a ser tão extremo. Então, o risco de se levar tanto à esquerda, tanto à direita, a sociedade tem que parar com esse debate. A sociedade tem que caminhar para frente. A gente tem que parar com essa questão ideológica. Ela está atrapalhando negócios, ela está atrapalhando família, ela está atrapalhando a educação, ela está atrapalhando toda a nossa sociedade. Aí a gente não pode mais debater nada porque, ah, não, não, não concordo com o fulano lá, que é um palestrante ou com o cicrano, que é da direita ou da esquerda. Então, a gente não vai trazer para a cidade, não vai mais conversar, não vai mais... A gente perde, inclusive, no debate. Agora, se daqui a pouco vem lá algum palestrante que é da direita ou da outra direita e quer palestrar, ele também não vai poder palestrar. Então, isso vai contra os princípios democráticos. Nós podemos não concordar com nada do que a pessoa está falando, mas a pessoa tem o direito de se expressar e falar. Então, a cidade perde, mais uma vez, fica sendo notícia e manchetes em jornais pelo país afora, dizendo que a cidade não é democrática, que a cidade é intolerante, enfim. Seu a parte, vereadora? Não, rapidamente. Eu acho que essa polarização é ruim, o debate ideológico de ideias é bom, mas a esquerda, se é que dá para se chamar assim, não tem esse tipo de problema. Eu jamais, e eu me coloco como de esquerda, eu jamais compactuaria com o inverso. Qualquer debate, pode ser de qualquer pessoa, tem que ter espaço na nossa sociedade. Obrigada. Exatamente. Não interessa se é da... Ah, eu sou de direita, eu sou da outra direita, tem espaço para falar. Vai usar qualquer local da cidade, uma casa de eventos, um colégio, uma escola, uma universidade. O outro é membro da esquerda, é membro do centro. Então, a sociedade tem que entender que tem espaço para todos. E se eu não concordo, ou não compactuo com essa postura política, ou com aquela ideologia, eu não vou. Eu não vou estar lá presente, mas aí fazer um movimento para impedir que a pessoa venha, que a pessoa fale, que a pessoa... Isso aí já passa dos limites do aceitado. Perador, bem rapidamente, algumas pessoas teriam que aprender com essa casa. Essa casa é pública e ela recebe todos, todos, em todas as salas. Eu já participei aqui, na legislatura passada, de eventos opostos, no mesmo horário. Essa casa é democrática e pública. Então, quem é de fora deveria conhecer a democracia dessa casa. Aqui a gente discute, às vezes se altera, defende de um lado ou outro, mas a casa é democrática. Nós temos aqui todas as nossas instalações para todos os movimentos, sejam eles quais forem. Então, talvez o pessoal aprenda com o que essa casa oferece para a população. É só isso que eu queria fazer o registro. Muito bem, esse é o nosso compromisso com o sistema republicano e com a democracia. Nós temos que enaltecer sempre a democracia e todos têm direito à voz. Também, o presidente gostaria aqui de fazer um breve convite, reiterar o convite, do Arraiá da Assis Brasil, no Salão de Nova Palmeira, no dia 8 de julho, das 13h às 17h. Esse evento, tudo que for arrecadado neste evento, nesta festa, será revertido na ampliação da obra da Escola Assis Brasil da Terceira Légua. Então, convidamos a todos para o Arraiá da Assis Brasil, no Salão de Nova Palmeira, dia 8 de julho, das 13h às 17h. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador.